Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai abrir mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E oi galera, eu vou ensinar como entrar em... Assim... Um Lifeboot, um Maniplex Primeiro você vem aqui nessa armazinha aqui Você vem aqui no nome do servidor No caso eu vou botar... Assim... Life... Boa! Não, gente, eu vou botar na Maniplex Maniplex... Tá P... Ponto Maniplex... Ponto... Com Próximo Pronto, sim, tá bom E salvar Então eu já adicionei ele Então você vai fazer isso P.maniplex.com E eu já tenho servidor... Olha... Maniplex... Eu tenho vários aqui... Agora... O Lifeboot, gente, eu vou fazer em outro vídeo Tá... Porque... 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 Tá um pouco difícil Tem que postar muito vídeo ainda e tal Então... Então... Eu espero que vocês tenham gostado E... Um beijo... Tchau... Tchau... Tchau...